Álvaro, aconteceu alguma coisa? A Bruna, Anitta. Me chama a Bruna aqui, por favor. Pelo amor de Deus, o que ela fez dessa vez? Ainda não tenho certeza, mas eu espero que não seja nada parecido com o que eu estou pensando. Álvaro! Álvaro! Eu sabia que você viria me procurar. Não falei, mamãe? Ai, como a vida é bela, como o amor é lindo. Nada como um dia após o outro, já dizia a minha avó. Sabia que você viria. Para com isso, Bruna. Por favor, filha. Opa, os ânimos estão exaltados por aqui. Cadê a Madalena? O que você fez com ela? Espera aí, Álvaro, calma, calma. Também não é assim, calma. É, desculpe, Anitta, mas se você não suporta ver a sua filha sofrer as consequências do que fez, é melhor deixar a gente sozinha. Fala, Bruna. Fala. Cadê a Madalena? Deixa eu ver se eu entendi. Você perdeu a sua noiva e veio procurá-la. Aqui? Só um minutinho. Só um minutinho. Deixa eu ver se ela está aqui no meu vestido. Não, aqui não está. Ah, não. Está sim, de certa forma, mas isso é uma surpresa para daqui a pouco. Para com essa ironia, o assunto é grave, o Álvaro está nervoso. Ai, Álvaro, eu não sei se eu rio ou se eu choro de pena de você. Você quer saber onde está a sua doce e amada Madalena? Pois vais cair do cavalo, para usar um termo bem ligado à sua profissão. E se depois dessa você não perceber que eu sou a única mulher que te ama de verdade, aí eu realmente desisto. Essa sua loucura que me assusta e me faz pensar que você poderia ter feito alguma coisa contra a Madalena sim. Fala, Bruna. Por que você ligou hoje para a casa dos Xistos e perguntou pela Madalena? O que você tem a ver com o sumiço dela? Peraí. Você está exagerando, está passando dos limites. O que ela poderia ter a ver com o sumiço? Ô, filha, por favor, conta para ele tudo o que você sabe. Conta, conta. Peraí, mamãe. Eu vou falar. Deixa que eu vou falar, tá? De certa maneira, o Álvaro tem razão. Porque não fui eu que sumi com a Madalena. Mas eu sei o que aconteceu com ela. Então fala. Fala, me diz o que você sabe. Me tira dessa agonia, pelo amor de Deus. Eu vou falar. Eu vou falar porque o assunto é realmente sério. Eu vou parar com a brincadeira, tá? Só que, infelizmente, eu vou te deixar mais angustiado do que você já está. Quando você der uma olhadinha nisso aqui. Mas o que significa isso? É a Madalena e o Borges. É o Danilo. Danilo Borges. Ele é marido da Madalena. Não, não, não é possível. Que, mas, que brincadeira estúpida é essa? Esse sujeito é o motorista do X-Tos. Álvaro, lê a reportagem, que você vai entender melhor. Entendeu agora o que aconteceu? Não é possível, não. Não é possível. Borges. O que significa tudo isso, meu Deus do céu? Deve ter alguma coisa errada nessa história. Não é possível. Alvaro, infelizmente, a verdade está aí, nua e crua. E muito cruel, muito. Eu imagino como você está se sentindo. Eu vi os dois na porta da fábrica hoje de tarde. Eles pegaram o carro e fugiram. Os dois juntinhos, abraçadinhos. Eu não fui te contar logo, porque eu precisava de uma confirmação desse relacionamento. Se eu não tivesse uma prova, você não ia acreditar em mim. Porque essa história parece mentira. Não parece? Parece mentira. É, mas também, filho, eu fico assim sem entender. Se ele era o motorista do X-Tos, não, ele não podia ser um homem milionário. Acho que o Álvaro tem razão. Deve haver algum engano, filha. Mamãe, você custa entender as coisas, né? Mamãe, o Danilo e a Madalena se empregaram na casa dos X-Tos. Ela como governanta e ele como motorista. Deve ser o estilo dos dois vigaristas. Aliás, três, porque o Manuel Dionísio também faz parte da quadrilha, viu? Te avisei várias vezes, não avisei?